Porque não sabe do potencial que ele tem. Ele é um... Acho um zagueiro muito, muito bom. E a gente, o Nico está trabalhando muito com ele para tirar o melhor dele, né? Ainda é uma pessoa de bem, que trabalha muito, que sempre está alegre. É um dos caras que a gente fica sempre com ele na resenha. E o Nico está trabalhando sobre isso, todo mundo nem fala. Na hora que ele tomou o primeiro cartão, já cheguei, quando ele fez o gol, já cheguei perto do C, agora tranquilo, porque na hora do gol também ele deu um carrinho que já tinha cartão. Falei, amigo, fica esperto, vai tranquilo, por favor, não vai tomar o segundo cartão. Mas também ele tem um jeito de jogar, né? Que muitas vezes joga no limite. Mas o cartão do outro dia não era para dar cartão. Eu também fiquei bravo na hora também, com a Suiz, porque errou muito. O erro foi muito grande. A bola pegou no peito dele. E dá também. Tem hora que, quando vem sendo muitos erros consecutivos com a gente, também dá para... Aí eu vi que você também apelou por isso, né? Mas é coisa para corrigir, porque com certeza, tipo na Sul-Americana, você toma três cartões, aí está suspenso, não pode jogar, a gente perde jogadores em jogo decisivo. São coisas para melhorar. Todo mundo tem que melhorar. Sul-Americana, acho que tem multa também, né? Vai gastar muito. Sim, sim. O João Vitor...